Música Olá, como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Pois é, eu hoje estou aqui para vos dar algumas notícias fresquinhas sobre o próximo filme da saga Parque Jurássico Se tu és como eu e fores fã desta saga se gostaste dos filmes anteriores, mesmo do terceiro então acho que vais ficar satisfeito ao saber que já está confirmado o quinto filme e basicamente o quinto filme vai... ainda vai demorar um bocadinho é verdade nós para podermos ver este filme ainda vamos ter que esperar até 2018 mais propriamente 22 de junho de 2018 ou seja, ainda falta algum tempo mas há uma coisa que vocês podem dar por contentes os atores principais são os mesmos Chris Pratt principalmente vamos ter um orçamento que é basicamente 112 milhões a mais é verdade o filme anterior teve um orçamento de 148 milhões o próximo vai custar 260 milhões por isso, eles de certeza absoluta que vão usar bastante CGI bastante efeitos computorizados e quem sabe se não poderão voltar alguns dos atores e atrizes da trilogia original e isto obviamente ainda vai ser realizado pelo mesmo realizador que fez o filme The Impossible o que só por si pode querer dizer que o filme vai ter alguma qualidade e vai ter se calhar até algum drama algum dramalhão, não sabemos agora uma coisa é certa que este vai ser um filme extremamente caro lá isso vai por isso eu acho que nós podemos esperar muitos dinossauros muita destruição muitas cenas de aventuras que é isso que nós gostamos eu pelo menos falo por mim é o meu género favorito é o cinema de aventuras e se este for mais ou menos aquilo que foi o filme anterior já não é mau mas com certeza vai ser em muito maior escala e basicamente era isto que eu gostava de dizer aqui neste vídeo gostava, não não é? porque eu já disse que é o costume falo demais mas antes de me ir embora como é que é? vais-te inscrever no canal nem que seja por pena é só ires aqui em baixo não pagas nada é só chegares ali olha, está ali a dizer subscrever chegas ali clicas com aquela coisinha do rato não é? tal, já estás inscrito não pagas nada por isso e claro se quiseres deixar aqui o teu gosto malandro clicas também ali em baixo onde diz gosto e eu agradeço-te imenso e agora sim sem mais nada para dizer vamos pedir de vocês até ao próximo vídeo e corta para este tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti